O que é a sessão? Boa tarde, Luiz Paulo, que não é o Viveiro, mas é o Luiz Paulo, Ratinho, deputada Marta, deputada Célia, deputado Marquinhos, subtenente Bernardo, essa tinta aí está boa, sub, manda essa receita aí, está pretinho, hein? Cadê o neném que eu sou assim? Desde o neném. É, já nasceu com cabelo, neném? Aí, pretinho, hein? Já nasci com a dessa cor. Essa cor é boa, gostei dessa cor aí. Pois manda aí qual é a... É verdadeiro essa herança, quando eu for aí o senhor vai ver, é verdadeiro, desde a raiz, é verdadeiro. Desde a raiz, mas se passar três, cinco dias fica branco a raiz. Ah, quer que apostar? Fica lá, né? Três, cinco dias fica, perde a eleição, isso sim. Perde a eleição? Verdade. Vamos à ordem do dia. Anuncio em regime de urgência, em discussão, em votação, em discussão única, projeto de lei 6358-22, de Autoridade do Poder Executivo, mensagem 3422, que dispõe sobre a distribuição dos municípios da parcela de 25% do produto da arrecadação dos impostos, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A presidência, questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, ontem, como sabe a vossa excelência, fizemos uma audiência pública das 10 às 13 horas, e a mesma foi suspensa para continuar na próxima sexta-feira, novamente de 10 horas em diante. Na audiência pública de ontem, senhor presidente, conseguimos um primeiro consenso, porque a emenda constitucional diz que a cota parte de 25% dos municípios serão distribuídas da seguinte forma, até 65%, até 65%, até 65% a parte variável. E no mínimo, não, desculpe, no mínimo 65% para a parte variável. Ok. E até 35% para a parte fixa, considerando 10% para a educação. Nós temos na nossa Constituição do Estado, o artigo 202, no parágrafo único, inciso 1 e 2, define que na cota parte dos municípios, a parte variável é 75%, 3 quartos, e a parte fixa é 1 quarto, 25%. Então, em cima da Constituição, a lei não pode contrariar a Constituição, então se consensuou ser 75%, 25% e 10% para a educação. Mas quanto ao 10%, tem uma proposta do deputado Renan Ferreirinha de querer ser 15%, que ainda não foi esgotada. E na parte tanto variável dos 10%, de distribuição com critérios, quanto à parte fixa de 15%, está se discutindo os novos critérios. Além disso, requisitamos da Casa Civil o procedimento administrativo da mensagem que o governo deveria ter mandado há muito tempo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que desde 2020 tinha que incluir o município do Rio de Janeiro nessa cota parte dos 25% de 25%. E também compensar as perdas atrasadas na ordem de 8 bilhões de reais. Então, como também não houve consenso sobre isso, requisitamos esse processo para que esse assunto ficasse mais clareado. Então, como falamos no telefone com V. Exª, e V. Exª mandou botar o projeto na pauta na próxima terça-feira e permitiu que essa audiência pública continuasse na sexta-feira, retirando o projeto de pauta hoje. Então, faço essa solicitação à V. Exª, presidente democrático, rubro-negro, André Siciliano. Eu havia, inclusive, enviado uma mensagem à V. Exª e falei agora de tarde com o deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputado Baldeck. A minha preocupação era em relação à lei do ICMS Verde, a Lei 5.100 de 2007, que todos são favoráveis, estimulou as prefeituras a adotarem práticas mais sustentáveis. A lei já tem 15 anos e os efeitos são inegáveis. Eu estava com medo que essa lei invadisse o espaço da lei do ICMS Verde. O deputado Luiz Paulo me garante que não. Me deu uma explicação, me convenceu. Eu havia até sugerido, mas, pelo visto, não é necessário, uma subemenda qualquer que dissesse preservado o que diz a Lei 5.100. Mas era apenas isso. De resto, vale a explicação do deputado Luiz Paulo, que conduziu a audiência, que será retomada agora, sexta-feira. André, dá um minutinho. Com a palavra, o deputado Valdeck Carneiro. Obrigado, presidente. Boa tarde para todo mundo. Apenas ressaltar, em relação a esse projeto, a audiência de ontem foi importante, que o governo, André, como você sabe, levou muito tempo para mandar a mensagem para cá. A Assembleia está fazendo o seu trabalho no ritmo que normalmente faz. Acontece que essa emenda constitucional, a 108, de 2020, é de 26 de agosto de 2020, deputado Jari. E a mensagem do governo para casa é de 26 de agosto de 2022, André. Dois anos depois, e ontem na audiência ficou constatado que eu perguntei diretamente a representação da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Educação do Estado, em dois anos, eles não fizeram nenhuma conversa com os municípios. Nenhuma conversa, André. Então, eu quero aqui deixar muito claro para quem nos acompanha que a Assembleia está fazendo o seu trabalho no ritmo até intenso. Agora, o governo levou dois anos para mandar mensagem e, nesse intervalo de tempo, nenhuma rodada de conversa sequer, seja sobre a dimensão fiscal, seja sobre os critérios para a elaboração do índice de qualidade da educação. Então, que isso fique registrado aqui. Então, está retirada a mensagem número 34 de 22. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 2490 de 2020, deputado Anderson Alexandre, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que inclui no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual de Conscientização e Prevenção da Saúde Vocal dos professores do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai ao autógrafo. Em votação, em primeira discussão, sujeito às disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda condicional número 73 de 22, de autoria dos deputados Flávio Serafini e Tiaju, que altera a emenda condicional número 90, de 5 de outubro de 2021, que modifica os artigos 8.3, 8.8 e 8.9, revoga os incisos 20 e 27 do artigo 77, o artigo 7.8, o parágrafo 2º do artigo 8.2, os incisos 9º, 20º do artigo 83, o parágrafo 10º do artigo 91 e o artigo 286 da Constituição Estadual, em razão da edição da emenda condicional federal, número 103 de 19, adiciona aos atos de disposições transitórias os artigos 9.9, 100, 101 e da outras providências, parecida com a comissão de emendas condicionais e vetos, favorável ao mérito. Relator, deputado Marcelo Dino. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria fazer à vossa excelência uma proposta audaciosa. nós estamos agora com um registro de 50 deputados. A PEC precisa de 42 votos, três quintos do quórum. São três PECs, todas três importantíssimas. Então, a proposta audaciosa que eu faria era se o senhor pudesse ler as três PECs, se o senhor pudesse ler as três PECs, e quando fosse colher o voto, colhesse o voto para as três. Porque aí, por isso que a proposta é audaciosa, não é rotineira. Não dá para fazer isso. Eu estou mobilizando aqui, já falei com o secretário de governo, para que a gente possa colher a primeira. Se nós fizermos se alcançarmos o quórum na primeira, aí, possivelmente, a gente possa fazer um outro combinado na segunda e na terceira. Mas, primeiro, o quórum, verificação de quórum. Então, nós estamos tentando ir, mas, também, se vossa excelência, achar que tem risco. Estou vendo que os deputados estão entrando. Está bom, pode ficar 51. Eu... Qual é o número que o senhor acha mais garantido? Já tem 51. Então, eu discuto a matéria. Então, eu vou... Pela primazia, nossa deputada Marta Rocha. Eu vou abrir o painel para colher os votos e ir em paralelo à discussão. Está ok? Perfeitamente. Está escrito a deputada Marta Rocha depois. Vamos lá. Em votação, em primeira discussão, o direito a disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda condicional número 73 de 22, de autoria dos deputados Flávio Serafini e Tiaju, que altera a emenda condicional número 90 de 5 de outubro de 21, que modifica os artigos como eu já cantei. Está certo? Então, vamos à discussão e assessoria para abrir o painel, por favor. Já está aberto o painel. Então, vamos ao voto. Já abriu. O siciliano já votou. Para discutir, deputada Marta Rocha. Então, vamos à frente. Alô. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, e tenho certeza que, nesse momento, vários servidores da área da segurança pública, em particular, as mulheres que atuam na segurança pública, estão acompanhando essa votação. Na data de ontem, presidente, eu tive a oportunidade de receber em meu gabinete o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Rio de Janeiro, o doutor Leonardo Afonso. Tive a oportunidade de ouvir a sua preocupação quanto ao córon para aprovação dessa PEC, que é extremamente importante, e, em razão da conversa que tive com ele, me manifestei no grupo de deputados, pedindo aos queridos companheiros dessa Assembleia Legislativa que se fizessem presentes no momento da votação, considerando que nós temos aqui a necessidade de uma votação de maioria qualificada, de 42 votos. Durante o ano de 2022, deputada Renata, nós tramitamos nesta casa inúmeros projetos que atingiram diretamente a vida do servidor. Ainda paira sobre os servidores públicos, ainda que não nesta casa legislativa, a reforma administrativa, que ceifa todos os direitos dos servidores públicos. Nesta casa, discutimos questões de extrema relevância. E quero registrar aqui o papel de liderança desempenhado pelo presidente dessa casa, que, com a sua liderança, fez conter alguns desejos, como a perda do triênio, as questões da licença. E conseguimos, com muito debate nesta casa, inúmeras audiências públicas, realizadas pelas comissões temáticas, seja a Comissão de Segurança Pública, a CCJ, ou a Comissão de Servidores Públicos. E, então, conseguimos caminhar e tratar de uma maneira melhor, menos raivosa, talvez fosse essa palavra mais adequada, e que pudesse fazer uma contenção e uma preservação dos direitos dos servidores. Só que, lamentavelmente, não tivemos, naquele momento, a possibilidade de verificar algo que tinha ficado para trás, que era a possibilidade de um pedágio de pago pelos servidores que tinham ingressado no serviço público em data posterior. E o que é mais grave nessa situação é que o segmento que foi mais atingido foi o segmento, foram as mulheres que foram mais atingidas. Então, na verdade, embora elas tivessem a idade prevista, lembrando aqui que em tempos de aposentadoria há uma diferença de idade entre as mulheres e os homens, embora elas tivessem essa possibilidade, mas, considerando o pedágio que tinham que apresentar, que cumprir, isso fez com que essas mulheres, considerando a faixa etária, tivessem que ficar, permanecer numa instituição, e todas as instituições, seja a polícia civil, a polícia militar, a questão da polícia penitenciária, o degaço, fosse qual fosse, há um trabalho de desgaste. E, por isso, essas instituições têm uma diferença de faixa etária no momento da sua aposentadoria. Então, na verdade, isso representaria algo em torno de 20 mil por cento a mais de permanência, mesmo que elas tivessem a idade mínima para a sua aposentadoria. Então, eu quero aqui elogiar o deputado Flávio Serafine, elogiar a deputada Tia Ju, lamentar que não tenho me convidado para assinar essa PEC, lamentar, já pedi desde já, deputada Renata, que queremos a coautoria, porque acho que tanto o deputado Flávio Serafine, eu, deputada Tia Ju, deputada Renata, aliás, diga-se de passagem, a bancada da esquerda, a bancada progressista, que valoriza o serviço público e que, muitas vezes, é pouco entendida nas suas ações desenvolvidas nessa casa. Então, foi em muito boa hora que surgiu essa PEC e eu quero, no momento correto, não só, mais uma vez, pedir aos nossos companheiros que façam a sua deliberação e que votem, sim, por essa PEC, para que a gente possa conseguir aqui os 42 votos e que, de uma forma muito oportuna, ainda que tardia, mas não finalmente tardia, a gente possa suprir, corrigir esse grave erro procedido no momento da decisão da questão da Previdência. Deputada Renata, quer fazer uma parte? Pois não. Deputada Marta Rocha, excelente a sua fala, porque nós vimos e também recebemos no nosso gabinete as mulheres hoje que estão no trabalho, num trabalho que é árduo. A gente fala que o sistema prisional é uma máquina de moer gente e, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que estão dentro do sistema prisional construindo também formas de, enfim, desde o sistema sócio-educativo, mas também tentar ações que possam viabilizar a ressocialização. Mas é uma máquina de moer gente, a gente precisa observar isso. E vimos ali um descompasso com relação à aposentadoria das mulheres. Recebi em meu gabinete as policiais penais. E foi importante também naquele momento para que pudesse reivindicar esse debate, porque sempre... E a gente viu que é uma pequena parcela. Então, é algo que, com vontade política, o governo resolve. Então, era essa questão que trazíamos naquele momento, quando discutimos todos os processos para os servidores, e que, com essa PEC de autoria do deputado Flávio Serafini e Tiaju, ajustam os ponteiros. Então, nada mais do que necessário de ressaltar o descompasso que teriam a aposentadoria de mulheres, especificamente, que estariam aí completamente ultrajadas em seu direito. Então, só para reforçar aqui o nosso comprometimento, e também aproveitar, deputada Marta Rocha, impedir aqui, para a nossa bancada do PSOL, o voto sim pela PEC, que, sem dúvida nenhuma, no momento oportuno, também reivindicar e solicitar a coautoria. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Encerrando aqui a minha participação nessa discussão do projeto, da proposta de emenda constitucional, eu quero agradecer aqui a participação efetiva do meu sindicato, Sindicato dos Delegados de Polícia, e quero fazer uma saudação na figura do doutor Leonardo Afonso e do doutor Eduardo Miranda, e também quero muito agradecer as eficientes policiais civis que atuam na coligação, a Alessandra, a Patrícia, a Tatiana, e também fazer aqui o meu abraço aos servidores da Polícia Civil através da minha reverência feita à coligação dos policiais civis. Muito obrigada. Próximo orador de escrita, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos discutir a proposta de emenda constitucional 73 de 2022, de autoria dos deputados Flávio Serafini e Tiaju, que altera a emenda constitucional número 90 de 21, que modifica os artigos 83, 88 e 89, revogos incisos 20 e 27 do artigo 75, o artigo 78, o parágrafo 2º do artigo 82, os incisos 9 e 20 do artigo 83, o parágrafo 10º do artigo 91, e o artigo 286 da Constituição e o artigo 286 da Constituição e do Estado, em razão da edição da emenda constitucional federal nº 103 de 2019, que adiciona ao ADCT os artigos 99, 100 e 101. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em recente campanha eleitoral, eu fiz registrar em cartório os nossos compromissos com a população fluminense. e um dos mais importantes desses compromissos é buscar fortalecer a estrutura do Estado via o concurso público, que o Estado, sob o ponto de vista de pessoal, está profundamente vazio, e buscar que este serviço público pudesse ser cada vez mais eficiente e eficaz através de remunerações justas e das qualificações adequadas. E essa proposta de emenda constitucional vem exatamente nesse sentido, porque no artigo 1º, que altera o artigo 5º, assim ela se expressa. Os servidores ocupantes dos cargos de agentes de segurança socioeducativa, de policial civil ou de policial penal, que tenham ingressado nesta carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, desta emenda constitucional, poderão aposentar-se voluntariamente com proventos integrais na forma da Lei Complementar 51, de 85, e asseguradas a integralidade e paridade, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos, ou disposto no parágrafo 3º e parágrafo 11 ou parágrafo 12 deste artigo. E no parágrafo 12, que se remonta, evidentemente, ao artigo 5º, assim se expressa. Os servidores ocupantes, previsto no CAPUT, que em 1º de janeiro de 2022, tenham cumprido 90% do tempo necessário para adquirir o direito à aposentadoria, previsto na Lei Complementar 51, de 85, poderão aposentar-se sem requisito de idade mínima, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente a 100% do tempo de serviço que faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na referida à lei. Com esses dois artigos, fica superado aqui um grande debate que houve na oportunidade, deputado Flávio Serafini, que se foi discutido a renovação do regime de recuperação fiscal. Por isso, senhor presidente, é mais do que oportuno a votação da presente matéria, que já contempla 40 sims, faltando apenas mais dois parlamentares para que tenhamos os 42 votos, senhor presidente. Na medida que o deputado autor da emenda constitucional, Flávio Serafini, também está escrito para fazer uso da palavra, eu peço à bancada do PSD, composta de cinco parlamentares, que votem sim, e peço aos senhores deputados que ainda não votarem, votem sim, e continuem de forma presencial ou remota, presente, porque necessitamos, a posteriori, de votar outras importantíssimas duas emendas constitucionais. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito, Flávio Serafini, em seguida, Valdeck. Senhor presidente, deputados e deputadas, eu venho ao plenário para debater a emenda constitucional de minha autoria, número 73, 2022. Essa é uma emenda constitucional que busca corrigir uma injustiça com parte dos profissionais da segurança pública, que ingressaram através de concurso público no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Flávio, como, de acordo com o que, antes de abrir aqui, eu combinei com o Luiz Paulo, a gente vai continuar discutindo, eu vou pedir, vossa excelência, que eu possa cantar outro, que eu vou encerrar a votação. Pode ser, porque a gente vai aproveitar o coro para as outras duas. Acabamos de aprovar aqui, conseguiu o número, então, os profissionais da segurança aqui presentes, parabéns, aprovamos, agora está na Constituição, é correção dessa injustiça. Vai cantar agora, presidente, ou eu concluo a fala e... Não, deixa eu votar, porque senão, primeiro, agradecer os parlamentares que votaram. Então, conforme o combinado, a presidência vai fazer a segunda chamada. Na verdade, é a primeira chamada. Anderson Alexandre, Anderson Moraes, Bruno Dauari, Chiquinho da Mangueira, Dr. Serginho, Felipe Soares, Gustavo Schmidt, Gustavo Tutuca, Jorge Felipe, Marcelo Cabeleireiro, Marcos Abraão, Marcos Miller, Renato Zaca, Sérgio Loubaque, Tiago Pampolha, Valdo Seaza e Elton José. O presidente vai votar. A presidência vai proceder à segunda chamada. Anderson Alexandre, Anderson Moraes, Bruno Dauari, Chiquinho da Mangueira, Dr. Serginho, Felipe Soares, Gustavo Schmidt, Gustavo Tutuca, Marcelo Cabeleireiro, Marcos Abraão, Marcos Miller, Renato Zaca, Tiago Pampolha. A presidência proclama o resultado. Votaram 52 senhores parlamentares, 51 sims. Uma abstenção. Retorna em segunda discussão. Anuncio em primeira discussão, sujeito a disposições especiais de acordo com o artigo 192 do Edimento Interno, proposta de emenda condicional número 7022, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Lucinha, Valdeque Carneiro, Eleomar Coelho e André Siciliano, que altera a construção do Estado do Rio de Janeiro para estabelecer o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado. Pede-se. Aparecida comissão de emendas condicionais e veto favorável ao mérito e às emendas número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Relator, deputado Marcelo Dino. Em discussão, senhores parlamentares, presentes virtualmente, vamos abrir o painel para a votação da segunda emenda condicional, número 70 de 22, e vamos continuar a discussão para discutir, deputado Flávio Serafini, e conclamo a todos os parlamentares a declinar seu voto no sistema. Senhor presidente, então eu quero dialogar rapidamente com todos os profissionais da segurança pública aqui presentes, com todos que nos acompanham pela TV Alerj e com todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu presidi uma CPI sobre o Rio Previdência nessa casa, que mostrou como eu engodo o discurso de que é a aposentadoria dos servidores públicos que causa desequilíbrio nos cofres públicos. Infelizmente, o dinheiro da aposentadoria dos servidores vem sendo constantemente desviado para outras finalidades. E vez por outra, vem novas propostas de reforma da Previdência para penalizar e fazer covardia com os servidores públicos. Nessa última reforma da Previdência, um setor foi particularmente atacado, que foi o setor dos trabalhadores civis da segurança pública e do Degase, que foram obrigados a ter um aumento no seu tempo de trabalho para se aposentar de mais de 3 mil por cento. Um trabalhador que poderia se aposentar em um ano ter que trabalhar até 7, 12, 15 anos a depender do caso, o que é evidentemente uma covardia, o que é inaceitável. Por isso, a gente apresentou essa emenda constitucional, por isso, a gente fez uma emenda de teor semelhante na lei orgânica da Polícia Civil e vínhamos perseguindo a correção dessa injustiça. Quando a gente discutiu a lei orgânica da Polícia Civil, a gente fechou um acordo em plenário de que a maneira correta de aprovar essa proposta e corrigir essa injustiça era através dessa emenda constitucional. E naquela ocasião, eu abri a emenda constitucional para a coautoria de todos os deputados e deputadas. Mas eu acho que só a tia Ju foi lá e assinou a proposta na mesa diretora. Então, eu quero reafirmar que essa emenda constitucional está aberta para todas as deputadas e todos os deputados que queiram ser coautores para a gente corrigir essa injustiça com esses trabalhadores da Segurança Pública e do Degase, mas também para reafirmar que não podemos nunca deixar que os servidores públicos sejam penalizados pelos problemas econômicos que o Estado enfrenta, na grande maioria das vezes, por problemas da gestão, por erros econômicos, por desvios como esses que a gente viu recentemente do CEPERD, mas nunca por responsabilidade desses servidores, que se tem direito de se aposentar, é porque trabalharam, é porque contribuíram e por isso vão ter o seu direito ao descanso remunerado, porque é isso que é a aposentadoria. Parabéns, trabalhadores e trabalhadoras do Degase, parabéns, trabalhadores e trabalhadoras da administração penitenciária, parabéns, trabalhadores e trabalhadoras da Polícia Civil. Aliás, destaco que as trabalhadoras da administração penitenciária foram incansáveis dialogando com a gente, com os deputados aqui na Assembleia, e também o sindicato dos delegados da Polícia Civil, através do Leonardo, através do Eduardo, que nos procuraram, inclusive construímos juntos a redação dessa emenda constitucional, que agora vem corrigir essa injustiça. Tia Ju, parceira, também nessa luta para a aprovação dessa emenda, que é uma parte. Deputado Flávio Serafim, eu só quero, não vou tomar muito o tempo de vossa excelência, mas aqui agradecer muito os nossos pares por ter nos ajudado a corrigir essa grande injustiça que ia ser feita, direcionada principalmente para as mulheres, porque seriam, em média, 16 servidoras públicas, mais ou menos, se não me falha a memória agora, que estariam sendo muito, muito, muito prejudicadas e que agora a gente faz essa correção aí com a parceria de todos esses deputados e deputadas da casa. Parabéns a esses servidores, parabéns, Flávio, obrigado pela coautoria e sigamos na luta em defesa dos servidores públicos. Parabéns aos servidores do Degas, da Polícia Civil, que seriam os mais prejudicados. Parabéns. Tia Ju, obrigado pela parceria nessa luta e parabéns a essas servidoras, a esses servidores, mas, destaco, ainda falta aprovar em segundo turno. Demos um passo importante, aprovamos em primeiro turno, mas ainda falta aprovar em segundo turno, tá bom? Então a luta continua até a gente aprovar definitivamente e corrigir essa injustiça. Próximo orador escrito é o nome do deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, faço questão de usar a tribuna para, neste caso, agora, nem mais fazer tanto a discussão, mas praticamente a declaração de voto sobre a PEC 73, que acabamos de votar, que corrige uma grave injustiça que acabou sendo cometida contra um pequeno grupo de servidores e, sobretudo, de servidoras do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, do Degaze e da Polícia Penal. Lembro que, no contexto do debate do chamado pacote de maldades, encaminhado pelo governador Cláudio Castro, no sentido da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao novo ciclo do regime de recuperação fiscal, drásticos ataques ao serviço público estadual foram desferidos. E, mesmo com divergências que ainda permaneceram entre nós, é importante reconhecer que foi o trabalho da Assembleia Legislativa que evitou grande parte da retirada dos direitos que tinham sido solapados nas propostas do governador Cláudio Castro. E, nesse sentido, nós conseguimos, por exemplo, reduzir em boa medida o pedágio para a aposentadoria de servidores públicos estaduais, porque a proposta original do governador era extremamente dura e draconiana. Entretanto, na votação final do texto, deputado Carlos Mink, ficou uma situação muito prejudicial e injusta a um grupo de servidores, sobretudo de servidoras, que começaram a trabalhar muito cedo, geralmente oriundas de extratos populares da população do Rio de Janeiro, trabalhando arduamente em serviços duríssimos, penosos, de moer gente, como já se disse aqui, repetindo a expressão, e, nesse sentido, algumas pessoas, Carlos Macedo, que tinham alguns meses apenas para se aposentar, em função de um pedágio etário que foi estabelecido, passaram a ter sete anos pela frente ainda de aposentadoria. Em alguns casos, o pedágio chegava a ter, chegava a ser de quase 20 mil por cento o pedágio etário em relação ao tempo que faltava para completar para a aposentadoria, quando, em média, o pedágio estabelecido na reforma foi de 20 por cento para os servidores como um todo. Então, muita injustiça, muita dureza, muita desigualdade, e, nesse sentido, o que nós fazemos aqui, saúdo Flávio, saúdo a Tia Ju, todos nós que estamos nessa luta, conseguimos corrigir essa distorção, mas, lembrando, é sempre um esforço votar propostas de emenda constitucional. O quórum é qualificado, o quórum é difícil de conseguir. Votamos apenas em primeira, teremos ainda uma segunda votação. Então, saudação aos servidores e, sobretudo, às servidoras da Polícia Civil, do Degaze, da Polícia Penal, que lutaram com tenacidade para, de fato, verem corrigidas essa grave distorção. Além disso, aproveito a tribuna para discutir também esta PEC agora que está em discussão, que é a PEC de número 70, de 2022, da qual eu sou um dos autores, ao lado de Luiz Paulo, da Marta Rocha, da Lucinha, do Leomar Coelho e do André Ciliano. E do que trata esta PEC, Luiz Paulo? De um debate que fazemos há anos nesta Casa, para que o Rio de Janeiro tenha um instrumento estratégico para pensar a sua agenda, o seu desenvolvimento, que é o plano de desenvolvimento econômico e social. Durante muitos anos, temos cobrado aqui da Tribuna da Lerge, dos debates que fazemos nas comissões, em audiências públicas, que o governo do Estado... Deputado Valdeque, por gentileza. Vou concluir agora. Da mesma forma... Pô, não. Vossa Excelência poderá continuar. Pô, não. Deixa eu fazer a primeira e a segunda chamada. Claro, perfeitamente. Ok? Perfeitamente. Então, deputado Alexandre Freitas, Anderson Moraes, André Correia, Chiquinho da Mangueira, Coronel Salema, delegado Carlos Augusto, Dionísio Lins, de Odalto, doutor Serginho, Fábio Silva, Felipe Soares, Franciane Mota, Gustavo Schmidt, Gustavo Tutuca, Luiz Martins, Marcelo Dino, Márcio Gualberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Tiago Pampolha, Tia Ju. A presidência vai proceder à segunda chamada. Alexandre Freitas, Anderson Moraes, André Correia, Chiquinho da Mangueira, Coronel Salema, delegado Carlos Augusto, doutor Serginho, Fábio Silva, Felipe Soares, Franciane Mota, Gustavo Schmidt, Gustavo Tutuca, Luiz Martins, Marcelo Dino, Márcio Gualberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Tiago Pampolha. A presidência proclama o resultado. Votaram 49 senhores parlamentares, 49 sims. Foi aprovada em primeira discussão, retorna em segunda. Anuncio, sujeito a disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do regimento interno, proposta de emenda constitucional nº 71 de 22, de autoria, deputado André Siciliano, que acrescenta um artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, favorável ao mérito às emendas 1, 3, 5 e 6, contrário às emendas 2, 4 e 7, relator, deputado Marcelo Dino, da mesma forma que as emendas anteriores, estamos abrindo o painel para colhermos o voto a proposta de emenda constitucional nº 71 de 22. Está aberto o painel. E a presidência retorna a palavra ao deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, presidente. Portanto, concluindo aqui, a discussão sobre a importância desta outra PEC que acabamos de aprovar em primeira discussão, a PEC 70 de 2022, com o objetivo de garantir na Constituição do Estado este instrumento, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, tantas vezes cobrado, por anos a fim cobrado, do governo do Estado, que infelizmente não se dignou, Luiz Paulo, a ele mesmo fazer essa formulação, pois a Assembleia Legislativa, mais uma vez largou na frente, está garantindo agora, na nossa Carta Magna Estadual, que esse instrumento esteja colocado para pensar estrategicamente quais são as agendas, quais são as regiões, quais são os setores, quais são os atores e atrizes diretamente implicados no processo de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, nos diferentes setores da economia, e pensando no desenvolvimento, deputado Jari, não apenas na sua dimensão econômica, mas na sua dimensão econômica vinculada à sua dimensão social, que é importante fazer crescer a economia, gerar prosperidade econômica, mas distribuir a riqueza, gerar renda e, portanto, promover a inclusão daqueles e aquelas mais pobres, que mais precisam das políticas de desenvolvimento, das políticas de inclusão. Portanto, é uma proposta importante. E, ainda assim, André, esta PEC 71, que é a PEC que propõe, na Constituição do Estado, a garantia de um programa estadual de fomento à educação infantil. Eu quero ressaltar a importância dessa PEC que o André apresenta, porque um dos grandes desafios da educação brasileira, e hoje falei sobre isso no expediente inicial, é avançar na universalização da educação infantil, notadamente da creche. Nós avançamos no Brasil, deputado Samuel Malafaia, fizemos esse debate hoje mais cedo, avançamos no pré-escolar, com a emenda constitucional 59-2009, que é uma emenda proposta pelo Lula, que estendeu a escolaridade obrigatória, que era dos 6 aos 14, passou a ser dos 4 aos 17, alcançando, portanto, a faixa de 4 e 5 anos do pré-escolar, mas a creche ainda é fundamental, Renata, é fundamental que a pequena infância tenha direito à escola, desde a mais terra idade, isso é direito da criança, isso é decisivo para o seu desenvolvimento, não apenas na escola, mas na vida como um todo, isso é fundamental também para as mães trabalhadoras, que é uma situação gravíssima de empregabilidade que enfrenta as mulheres, sobretudo as mulheres que têm filhos e filhas, porque além do quadro mais geral de desemprego, ainda enfrenta uma dificuldade objetiva de não ter onde deixar com segurança as suas crianças durante a sua jornada de trabalho. Então, seja pelo direito da criança à educação infantil, seja pelo direito ao emprego e ao trabalho das mães trabalhadoras, essa PEC é fundamental, é importante que o Estado preveja uma receita, preveja uma fonte de custeio para apoiar os municípios de Fluminense, que precisam garantir, enfermeira Regiane, a presença das nossas crianças, desde os seis meses até os cinco anos e onze meses, na educação infantil, para que atravessem depois o ensino fundamental, o ensino médio, até a universidade. Portanto, é uma PEC muito importante para superar no Rio de Janeiro um dos maiores desafios da educação brasileira. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Atenção, senhores parlamentares, estamos em processo de votação nominal no painel. Presidente, boa tarde. Presidente, deputado... Um instante, deputado Luiz. Sim, delegado. Boa tarde, Luiz Paulo. Desculpe incomodar aí, desculpe interromper. Presidente, eu acho que não ficou consignado o meu voto favorável à PEC 73 e deixo até consignado também o meu voto favorável à PEC presente. a que está sendo votada, porque meu sinal está oscilando muito, presidente. Então, mas é importante que a V. Exª possa dar. Eu vou consignar o voto no Diário Oficial, a declaração de voto de V. Exª. Também do deputado Rosenberg Reis, em relação... Mas eu votei... A emenda constitucional 7-3. A 7-3 eu votei, inclusive, no painel, presidente. Fomos os primeiros a votar. Eu não sei por que não está sendo consignado. Tranquilo, mas, V. Exª... Alguma falha minha aqui. Por favor, está faltando só voto da V. Exª. A V. Exª para essa última seja aprovada. Um abraço. Vou fazer agora. Obrigado. Desculpa. Sr. Presidente, eu queria pedir a V. Exª, que V. Exª, que hoje, de uma forma hábil, conseguiu aprovar as três PECs em primeira discussão, já aprovou, Sr. Presidente. Eu queria pedir a V. Exª, que o senhor pedisse... E se o deputado Jorge Felipe Neto me permitisse, porque nada mais é importante que isso, que V. Exª trouxesse a pauta de terça-feira próxima, as três PECs, e o senhor fizesse esse apelo, como o senhor fez hoje, a todos os parlamentares, para a gente concluir definitivamente essas votações, eu estou pedindo licença a partir de hoje, e só volto agora na primeira semana de novembro. Licença não concedida, Sr. Presidente. Licença não concedida. Só depois de terça-feira, Sr. Presidente. Sr. Presidente, rapidamente, a PEC nº 70, que já aprovamos, ela é muito importante para a V. Exª, para mim, para o deputado Amartar Rocha, para o deputado Valdeque Carneiro, para o deputado Elomar Coelho, e para todos aqueles deputados que querem, de fato, que nós tenhamos um plano estratégico de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social. Porque essa PEC 70 de 2022 nada mais faz do que introduzir na nossa Constituição esta obrigação de que o Estado construa, em 2024, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, respaldada na matriz insumo-produto com um sólido banco de dados contratados pela LERJ, que ficará conclusa até 31 de dezembro deste ano. Então, teríamos, deputado, senhoras deputadas e senhores deputados, o ano de 2023, para construir esse plano estratégico, mas com um respaldo técnico-científico de um grande programa computacional chamado Matriz Insumo-Produto, que vai rodar e simular todas as políticas públicas possíveis para dar respostas no que essas políticas públicas interagem entre si e o que podem produzir econômico e socialmente, economicamente no sentido de gerar emprego e renda e socialmente, para produzir essas políticas de educação, saúde e assistência social com a devida segurança para produzir o famoso e importantíssimo bem-estar social. Por isso que esta PEC 7022 é importantíssima, porque ela também mostrará claramente a necessidade imperiosa do Estado abrir concurso público para contratar gente qualificada, concursada e que possa ser justamente remunerada. A CEPERJ está em fim de linha, porque, se quiser, não tem nem mais estatístico. O DR, órgão que eu tive origem, se tiver três engenheiros estatutários no dia de hoje, é muito. Então, o esforço é a gente pensar no futuro, e o futuro tem que passar para um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que arrimará o plano plurianual. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidência vai lá proceder, a primeira chamada. Deputado Anderson Moraes, deputado Bruno Dauari, deputado Chico Machado, deputado Daniel Librelon, deputado Felipe Pobel, o presidente vai votar, deputado Felipe Soares, deputado Flávio Serafim, presente vai votar, deputado Gustavo Schmidt, deputado Léo Vieira, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Noel de Carvalha, deputado Pedro Ricardo, deputado Renato Zaca, deputado Rosenberg Reis, consignar voto do deputado Rosenberg Reis na primeira emenda condicional, 73, consignar voto do deputado Dionísio Lins à emenda condicional número 70. Senhor presidente, eu já votei duas vezes, mas está dando presença marcada ao invés de dar o voto. Vota aí outro voto terminal, por favor. Deputado Tiago Pampolha, deputado Wellington José, A presidência irá proceder segunda chamada. Anderson Moraes, Bruno Dauaire, Chico Machado, doutor Serginho, Felipe Soares, Léo Vieira, Márcio Canella, Márcio Gualberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Tiago Pampolha. A presidência irá proclamar o resultado. Votaram 55 senhores parlamentares, 55 sims. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. E a presidência chama os trabalhos à ordem em relação também à emenda condicional número 70, vai à redação do vencido, porque teve emenda para a segunda discussão. anuncio projeto de lei 4525, de 18, de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação do programa de prevenção da saúde da doença hemoglobinó, hemoglobinória, paroxi, paroxi, vixe Maria, o negócio não vai sair não. paroxíntica noturna no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de condição e justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores de deputados Jorge Felipe Neto, Jair Bittencourt, Carlos Macedo e Luiz Paulo. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em discussão, o único projeto de resolução número 11, 22, de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao ilustríssimo doutor Milton Siqueira Júnior, delegado titular da 75ª, Delegacia Policial de São Pedro da Aldeia, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 11, 38, 22, de autoria da deputada Renata Souza, que concede medalha, que concede o diploma Abdias do Nascimento ao rapper, Flávio de Abreu Lourenço, Flávio Renegado, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 12, 06, 22, de autoria do deputado Alexandre Quinoploch, concede medalha, tiradema, que o seu respectivo diploma ao cabo da PEMERJ, Jorge Michael de Oliveira do Nascimento, parecida com a comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, vai à promulgação. Indicação legislativa, número 471, de 21, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagem, dispondo sobre a regularização fundiária, dos imóveis, localizados no loteamento balneário Globo II, do bairro Septiva, no município do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de indicações legislativas, favorável, relator deputado subtenente Bernardo. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do regimento interno, intermitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3340, de 20, de autoria do deputado, a enfermeira Regiane, que cria o programa de saúde da mulher, privada de liberdade, de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela condicionalidade, com emendas de defesa do direito da mulher, favorável com as emendas da CCJ, de saúde, favorável com as emendas da CCJ, de segurança pública, favorável com as emendas da Comissão e Justiça, de orçamento favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Tia Ju, Marta Rocha, Marta Rocha e Eliomar Coelho. dependendo de pareceres sobre as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do direito da mulher, de saúde, de segurança pública e de orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, consultei a CCJ, que disse, que me informou, que o parecer às emendas de plenário ao PL 3340, de 20, teria apraçado pelo crivo da autora, deputada enfermeira Rejane, que não teria obstáculos em relação ao parecer. Assim posto, senhor presidente, o parecer da CCJ às emendas de plenário ao PL 3340, de 20, é o seguinte, favorável às emendas 10 e 15, favorável com subemenda às emendas 3, 7, 9, 11, 12, 13 e 14, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 6, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 5, 2 e 5, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4 e 8, é o parecer, senhor presidente. Pela comissão de defesa de direito da mulher, deputada Renata Souza. Valdeque, por favor, Valdeque. Deputado Valdeque. Sigo o parecer da CCJ. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Está aberto aqui. Presidente, eu também tive a mesma preocupação que o deputado Luiz Paulo, porque considera o projeto da deputada enfermeira Regiane um projeto que acompanha as preocupações atuais sobre a questão da saúde da mulher privada de liberdade. Nós discutimos esse tema lá atrás, em 2015, quando fizemos a CPI da violência contra a mulher e a questão da saúde da mulher presa foi realmente objeto da nossa análise. E, considerando que ela concordou com as análises feitas pela CCJ, eu vou acompanhar o parecer da CCJ. pela comissão de segurança pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento sobre o presente projeto da deputada enfermeira Regiane, convido o deputado Eliomar. favorável com emendas, presidente. Ah, só favorável, só o outro. Nós somos favoráveis, sempre. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3854, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de profissionais de assistência e de cuidados domiciliar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, trabalho e legislação social favorável com emenda, saúde favorável, relatores Carlos Mink, enfermeira Rejane, Rosenberg e Reis. Pendendo de parecer na Comissão de Constituição, perdão, de orçamento, para emitir agora sim. Favorável com emendas, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que eu queria discutir, em votação, parecer da Comissão de Trabalho, com emenda. senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, parecida com a Comissão de Orçamento, com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Uma redação do vencido para a segunda discussão, prejudicada as emendas de autoria do deputado Valdeque Carneiro. Em discussão única, projeto de resolução 1443-22, de autoria, deputada Célia Jordão, concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro ao diretor, presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, Codim, senhor Júlio César de Andrade. Peneno de parecida comissão de normas internas e proposições externas. Presidência, designa relator especial, deputado subtenente Bernardo. Voltou, está fechado, sub. Favor. Acompanhe-se esse jogo. Não, não, aí é só de normas internas. Favorável. Favorável. Com o parecer emitido em discussão, não havendo o que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1446-22, de autoria, deputada Mônica Francisco, concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Luiz Ângelo da Silva, conhecido como Ogan Bagbala, peneno de parecida comissão de normas internas e proposições externas. Para emitir parecer pela comissão de normas internas e proposições externas, deputado Luiz Paulo, designa relator especial. É o último da pauta, deputado. E a presidência já convida a deputada Marta Rocha. Décimo quarto projeto da pauta, projeto de resolução 1446-22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Luiz Ângelo da Silva, conhecido como Ogan Bangbala. no mérito, senhor presidente, por empatia à deputada Mônica Francisco, por empatia ao Ogan, por empatia à liberdade religiosa, o meu parecer é favorável. com o parecer emitido em votação, em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação, com voto contrário, do deputado Samuel Malafaia. Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Renata, em seguida, declaração de voto da deputada Márcia. Muito rápido, senhor presidente. No projeto de resolução número 1443 de 2022, por favor, consignar o voto pela abstenção da bancada do PSOL. Muito obrigada. Consignado o voto pela abstenção da bancada do PSOL. Deputada enfermeira Rejane, abstenção. deputada Tia Ju. Tia Ju, é abstenção também? Não, só deputada Renata Souza e deputada enfermeira Rejane, pela abstenção. Nesse momento, para declaração de voto, deputada Mônica Francisco. Tem uma caneta importante aqui. Obrigada, presidenta. Muito bom vê-la aí. Na verdade, eu ia discutir esse projeto. Ele é parte de uma série de ações de homenagens e homenagens que vêm ocorrendo ao Ogamba Aguibala. Eu me inscrevi para ressaltar a importância da aprovação desse título, na verdade, ia me inscrever para falar sobre isso, mas, declarando o voto, é muito bom poder ver essa casa aprovar esse título. A Ogamba Aguibala, que é representante vivo, o mais velho representante das religiões de matriz africana no Brasil, ele nasceu em 1919, em Salvador, veio para o Rio de Janeiro em 1945, no Rio de Janeiro, residiu em Vilar dos Teles, em Belfor Roxo, trabalhou como balconista e hoje ele é aposentado como ex-funcionário do Hospital Municipal Salgado Filho. Ele é reconhecido como um dos maiores percursionistas e é também conhecido como Biblioteca Viva da Cultura Religiosa Afro-Brasileira, que dedicou mais de 90 anos de vida ao candomblé. Então, ressaltando a importância dessa figura, que traz, que é um dos nossos grandes representantes, memória viva das religiões de matriz africana, recebeu diversas homenagens ao longo da vida, é o Ogam mais antigo, um dos mais antigos percursionistas do Brasil, e é um homem de 103 anos, com muita lucidez, e que representa a força da expressão da cultura das religiões de matriz africana e da cultura afro-brasileira. Então, só agradecer a essa casa pela aprovação dessa figura tão ímpar como o nosso querido Luiz Ângelo da Silva, Ogam Bangbala. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, inicia-se... Pois não, pois não, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva, só para registrar a abstenção nesse último projeto agora, que a deputada está na discussão. Deputado Fábio Silva, declara abstenção no projeto... Projeto de resolução 1446-2022. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, inicia-se o expediente final. O primeiro agadão escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que está terminando de dar uma entrevista. deputado Luiz Paulo, é o deputado mais requisitado nessa casa, deputada Matarroja. Concordo com o senhor, deputado Fábio Silva. Nosso decano exige de nós paciência e resiliência, então vamos aguardar. O deputado Carlos Henrique. Indago aos senhores presentes, se alguém deseja se inscrever para o expediente final, só há inscrito o deputado Luiz Paulo. Para fazer uso da palavra no expediente final, o nobre deputado Luiz Paulo. Sem problema nenhum. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Senhora Presidente, o Parlamento Fluminense hoje avançou significativamente ao aprovar em primeira discussão três emendas constitucionais. Todas três absolutamente relevantes. Mas eu queria aqui me referir à emenda constitucional 70 de 2022 e dizer aos nossos telespectadores que aprovar a emenda constitucional é difícil. São dois turnos e é necessário três quintos de votos do conjunto dos 70 deputados. Três quintos de 70 são 42 votos. Então precisa ter uma presença bastante grande para se conseguir os 42 votos, o que ocorreu na tarde de hoje. E na emenda constitucional 70, que Vossa Excelência, inclusive, é a coautora, nós estamos, primeiro, modificando e incluindo o inciso segundo no artigo 98, que passa a ter a seguinte redação. Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado pede Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual, Operações de Crédito e Dívida Pública. Nós incluímos nesse inciso o Plano Estratégico e modificamos também o inciso primeiro do artigo 129 da Constituição do Estado, que passou a ter a seguinte redação. inciso 1, avaliar o cumprimento dos objetivos e das metas previstas no plano estratégico e no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado. Mas tivemos também que modificar o inciso 12 do artigo 145, que passou a ter a seguinte redação. enviar a Assembleia Legislativa o Plano Estratégico, o Plano Plurianual, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamentos previstos nesta Constituição. Então, no regramento básico, o governo tem que mandar o planejamento estratégico precedendo o PPA. Além do mais, fizemos acrescentar incisos e parágrafos no artigo 209, exatamente listando os documentos que compõem a lei orçamentária, o Plano Estratégico, o Plano Plurianual, a LDO e a LOA. E, finalmente, senhora presidente, aí, de uma forma muito intensa, vamos detalhando na emenda constitucional os objetivos desse Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. E este projeto, senhora presidente, pode ser um sinal importante ao virar uma emenda constitucional para o futuro do nosso Estado. Que, na linha dessa emenda constitucional, na linha da decisão aqui do presidente de construir a matriz insumo-produto com sólido banco de dados, o governo do Estado alterou a estrutura da Secretaria de Planejamento para que ela passe a ser não uma Secretaria de Planejamento do Orçamento Público, para que seja também uma Secretaria de Planejamento Estratégico do Estado. Por isso, lá foi criada uma Subsecretaria de Planejamento Estratégico. Ora, então, esta emenda constitucional, nesse momento, está fazendo com que o Estado também evolua nessa mesma direção. Por isso, achei que a aprovação de hoje foi extremamente relevante e tenho segurança absoluta que, na época oportuna, o deputado André Ceciliano, evidentemente, nesta sessão legislativa, dará a pauta a emenda constitucional para a segunda e última discussão, para que depois possa ser promulgada. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, indago aos senhores os deputados em plenário, se alguém deseja fazer uso da tribuna no expediente final. Não havendo mais nenhum inscrito, encerra-se o expediente final. Agradecemos a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde.